O Mega diferente do Mega O Mega Tron Todo mundo sabe que ela é o Mega O Mega Tron É o Mega de novo, tá? Foi por favor que eu sumi Eu tava bem aqui O O O chefe Santa Marina Hoje o clima vai viver Rola guerra de pé pé Cai e eu tô louco pra ver Tô me iludindo com essa menina Eu já tô babando Eu te ocupo aquela É festa na Marina Hoje o clima vai viver É guerra de pé pé Cai e eu tô louco pra ver Joga essa bunda no pai Ai, 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 ai Joga essa bunda no pai Ai, 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 ai É você Mega Tron Ai, 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 ai Joga essa bunda no pai Ai, 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 ai É festa na Marina Hoje o clima vai viver É guerra de pé pé Cai e eu tô louco pra ver Então Joga essa bunda no pai Ai, 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 ai Joga essa bunda no pai Ai, 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 ai Joga essa bunda no pai Ai, 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 ai Joga essa bunda no pai Ai, 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 ai Joga essa bunda no pai Ai, 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 ai Joga essa bunda no pai Ai, 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 ai Ai, 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 ai É você Mega Tron Ai, 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 ai Joga essa bunda no pai Ai, 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 ai É festa na Marina Hoje o clima vai viver É guerra de pé pé Cai e eu tô louco pra ver Cai e eu tô louco pra ver Ai, 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 ai Joga essa bunda no pai Ai, 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 ai Joga essa bunda no pai Ai, 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 ai Joga essa bunda no pai Ai, 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 ai É festa na Marina Hoje o clima vai viver É guerra de pé pé Cai e eu tô louco pra ver Joga essa bunda no pai Ai, 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 ai Joga essa bunda no pai Ai, 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 ai É você Mega Tron Ai, 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 ai Joga essa bunda no pai Ai, 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 ai É festa na Marina Hoje o clima vai viver É guerra de pé Cai e eu tô louco pra ver